Olá pessoal, bom dia, que dia maravilhoso, gente, tríplice coroa, vejam só pessoal, nesse ano tão difícil para o mundo, para todos nós, nós podemos comemorar três títulos na temporada. Isso é uma conquista muito relevante para todos nós, muito importante, que só solidifica essa parceria vitoriosa. É uma honra muito grande estar ao lado do presidente Maurício Gagliotti, de toda a sua diretoria, desse elenco maravilhoso, nessa fase fantástica. E tem muito mais, gente, tem muito mais. É um orgulho muito grande para mim. Um patrocínio forte, com certeza, faz um time forte. Avante, palestra!